Fala galera, estamos aqui pra mais um vídeo no canal Quanto Ganha Youtubers Dessa vez a pedido de várias pessoas que inclusive eu vou deixar aparecendo aí na tela já os comentários já de início Já estamos aqui no canal da Lea Azevedo, a pedido das pessoas como vocês estão vendo aí na tela E a gente vai estar realizando aí os pedidos das pessoas que vem comentando aí nos vídeos, tá? Espero que vocês gostem aí do vídeo e assistam até o final pra entender tudo e também me ajudar aqui no canal, tá? Não vai pulando vídeo, não vai querendo dar uma de espertão só pra ver o valor aí Porque isso você vai estar me atrapalhando aqui com o canal, tá? Então eu espero que vocês tenham a compreensão, pense no próximo, pensa na pessoa que cria conteúdo, pensa Todo o processo de gravação, edição, o tempo que eu perco, porque na edição eu perco mais de uma hora, duas horas aí editando um vídeo desse Então eu tenho que assistir, rever, colocar tudo as green screen, colocar os efeitos e tudo mais Então não é uma simples edição, tá galera? Inclusive eu posso até deixar aí na tela um print aí de como é a edição aí de um vídeo desse De quanto ganha youtubers, como não é um processo simples Então isso vocês tem que me ajudar e reconhecer o trabalho do próximo sempre assim nas pessoas, tá? Se você quer ser reconhecido também com o seu trabalho, você tem que pensar primeiro no próximo Pra também trazer coisas boas a si mesmo, tá? Mas antes eu já quero ir pedindo pra vocês deixando o seu like aí no vídeo que é muito importante Vamos bater uma meta aí com esse vídeo aí, mais de 100 likes nesse vídeo Então eu conto com a ajuda de vocês, deixando o like, compartilhando o vídeo aí pra geral vir conhecer esse vídeo E também se inscrever no canal, né? Que é muito importante e também ativar o sininho de notificação pra você não perder nada E também me siga lá no Instagram, que é muito importante porque lá sempre eu falo várias coisas Sou do spoiler também, então vai lá conferir no Instagram que é muito importante, tá? Então bora começar aqui, já vamos já nos vídeos Vamos ver os vídeos mais recentes que postou aqui no canal Primeiro vídeo mais recente aqui foi postado de dois dias atrás Com 115 mil visualizações Fizemos um churrasco na mansão Crazy, veja no que deu Segundo vídeo aqui mais recente que foi postado no canal faz quatro dias atrás Com 86 mil visualizações Mostramos o que temos no nosso celular nesse vídeo Fit by Pamela Tati Nunes Então esse aqui foi o vídeo mais recente O terceiro vídeo mais recente, levei meu carro novo sozinha 24 mil visualizações, uma semana atrás Vamos classificar agora pelos vídeos mais antigos pra gente saber qual foi o primeiro vídeo aí Que deu o pontapé inicial, que foi o primeiro vídeo que foi postado no canal, tá? Primeiro vídeo sem limites, três anos atrás com 83 mil visualizações Segundo vídeo, tag, perguntas e respostas Lê azevedo sem limites, 25 mil visualizações, três anos atrás Terceiro vídeo aqui mais antigo no canal Desafios Trava línguas, sinaleiro, lê azevedo sem limites 16 mil visualizações, três anos atrás Vamos classificar agora pelos vídeos favoritos Pra gente saber qual foi os vídeos aí que tiveram mais visualização Mais clique, mais acesso Que a galera gostou mais Playlist de funk com minhas amigas Com Virginia Fonseca e Ana Moscone Um ano atrás, 3,3 milhões de visualizações Segundo vídeo aqui mais acessado Tom apaixonada pelo Rezende Trolei a Virginia Treta 2 milhões de visualizações Um ano atrás que foi postado Terceiro vídeo aqui mais acessado Ensinando a Ana Moscone a nadar 1,9 milhões de visualizações Um ano atrás, tá? Então esse aqui foi os vídeos mais acessados do canal O terceiro vídeo aí tá chegando a marca de 2 milhões de inscritos Igual ao segundo vídeo mais acessado, né? E o primeiro aqui, 3,3 milhões Que é o que o vídeo tem mais visualização De todos os vídeos que ela já postou no canal dela até o dia de hoje, tá? Então já vamos aqui no Social Blade Que é onde a gente vai fazer toda a análise Ver tudo certinho, tá? Como vocês podem ver aqui de início O canal aqui, Lea Zevedo, né? Já é o dela Uploads, que são a quantidade de vídeos que foi enviado no canal dela até o dia de hoje 209 vídeos que foi enviado no canal até o dia de hoje Subscribes, que são a quantidade total de inscritos que tem no canal dela 1,93 milhões de inscritos, tá? Como vocês podem ver aqui também, ó 1,93 milhões de inscritos, né? Total de visualização que tem no canal dela 65.835.124 views totais no canal dela É um canal categoria brasileira Canal com a categoria também de entretenimento, né? Categoria classificada aos vídeos dela lá no YouTube O canal foi criado dia 29 de outubro de 2016 A categoria do canal é um B E vamos aqui já, aqui embaixo, como vocês podem ver Aqui ele mostra tudo o crescimento do canal aí, estatisticamente, por dia, tá? Como dá pra ver aqui, ó, dia 19, 20, 21, 22, assim por diante, até os últimos dias aí, tá? Primeira linha aqui mostra a quantidade de inscritos que ganhou no dia Do lado direito já mostra a soma total com o inscrito que você teve naquele dia, tá? Aqui também tem a quantidade de visualização que teve por dia E do lado direito é a somatória de visualização Mais com a total de visualização que tem o canal inteiro, tá? E aqui a estimativa de ganho, tá? Que tá sempre entre o mínimo do CPM e o máximo do CPM Que é calculado no dia, tá? Então aqui embaixo, como vocês podem ver nessa parte horizontal Tem a média que é feita sobre essa parte de cima do crescimento do canal, tá? Primeira parte, como vocês podem ver aqui, ó O canal dela tá ganhando mil inscritos novos Todo dia, em média, que tá passando aí, né? Então tá fazendo uma média de visualização diária de 40.369 views por dia Tendo um ganho aí de 10 dólares até 161 dólares por dia Uma média semanal novos de inscritos aí por semana É de 7 mil inscritos por semana a mais que ela tá ganhando E uma média de visualização por semana de 282.583 views por semana Cada uma semana ela tem essa média de visualização, tá? O ganho estimado aqui em média, no caso semanal É de 71 dólares até 1.100 dólares, tá? Lembrando que o ganho tá entre esses valores aqui Entre o mínimo e o máximo Por que que eu falo entre o mínimo e o máximo? Porque sempre é calculado sobre o mínimo do CPM E o máximo do CPM, feita uma média aí, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês lá em cima Que é nos últimos 30 dias, tá? E aqui embaixo, como vocês podem ver, tem um gráfico que mostra aí, ó Como vocês podem ver, um gráfico mais reduzido, né? E mais detalhado ao mesmo tempo, né? Como você vai arrastando a bolinha, você vai vendo todos os meses aí Por exemplo, no primeiro gráfico fala sobre a quantidade total de visualização que teve no mês E aqui no segundo gráfico também mostra a quantidade de inscritos Que vem tendo aí nos últimos meses também, tá? Desde aí, ó, de agosto de 2017 A quantidade de inscritos de visualizações também Desde agosto de 2017 Até o último mês aí de junho de 2020 Que acabou de fechar, né? Primeiro gráfico, como vocês podem estar vendo aí, no caso É o mês que teve mais visualização no canal dela aí Desde 2017 Agosto de 2017 Foi o mês de janeiro de 2019 Com 5 milhões de visualização no mês de janeiro de 2019, tá? E é o mês aí que teve mais inscritos no canal dela aí Desde 2017 Agosto de 2017 Foi aí, ó, o mês aí, ó De dezembro de 2018 Com mais de 208 mil inscritos novos no canal dela, tá? Nesse mês foi o ponto que teve mais alto índice de inscritos De todo o tempo aí, desde 2017, tá? Vamos voltar lá pra cima então Que é o que importa pra gente sobre os valores, tá? Do lado esquerdo aqui, como vocês podem ver Tem a quantidade de inscritos que ganhou nos últimos 30 dias Nos últimos 30 dias ela ganhou 30 mil inscritos novos com o canal Um aumento aí, ó, de 50% em relação ao mês anterior E aqui tem um gráfico mais detalhado aí Pra você saber, em um período de tempo menor aí É, o ganho de inscritos nesses períodos, tá? Aqui do lado direito tem a quantidade total de visualização nos últimos 30 dias Nos últimos 30 dias, o canal Lea Azevedo Ela fez aí com o canal 1.211 mil views totais no canal dela Nos últimos 30 dias, tá, galera? Nos últimos 30 dias teve esse ganho de visualização aí No último mês Teve um aumento aí, ó, de 18.7% em relação ao mês anterior E aqui tem um gráfico mais reduzido aí Pra você saber o período de tempo mais reduzido Mais menor aí, mais detalhado Pra você saber quantos inscritos que tá ganhando A cada certo período de tempo, tá? Aqui tá o ganho dela, então, aqui no YouTube, né? Esse valor aqui por mês Então o ganho dela tá em média aí de 303 dólares no mínimo por mês Até 4.800 dólares no máximo por mês Lembrando que é calculado em cima desses valores aqui É calculado em cima do CPM, né? No caso, o menor valor aqui é calculado em cima do menor CPM do YouTube, tá? E daí gera em cima desse a visualização com o canal Que dá 303 dólares, tá? E isso calculado com o menor CPM Dá ganhando aí 4.800 dólares Depende qual que é a média CPM aí do YouTube, do canal dela Mas lembrando que no YouTube aqui no Brasil A média do CPM é baixa, né? Então a gente vai calcular sempre com o menor valor Pra não ter erro também, tá? Então a gente, na hora que a gente for calcular Vai calcular em cima do 303 dólares Aqui embaixo tem a média aí anual, ganho anual Calculado sobre os valores mensais Mesma coisa em cima do valor mínimo do CPM E também calculado sobre o máximo do melhor CPM do YouTube, tá? Já deixei aberto aqui no Word Como vocês podem ver também Ler a CV de 2020 A gente precisa, a primeira coisa é saber Quanto que tá valendo o dólar hoje Já deixei aberto aqui no Google, né? Uma aba no Google Quanto que tá valendo o dólar? Vou dar um F5 pra atualizar Pra ver se não alterou, né? No caso, não alterou O dólar hoje tá valendo 5,36, tá? Então a cada um dólar americano Equivale a 5,36 reais do real brasileiro, tá? Então eu já coloquei ali, ó, 5,36 Tá valendo um dólar hoje Deixar a calculadora aqui aberta já Também já pra ajudar no cálculo Vamos calcular agora Como eu falei pra vocês A gente vai utilizar o menor valor ali De 303 dólares Então a gente vai colocar ali 303 dólares, tá? Mas antes eu já quero ir pedindo pra vocês Se você tá gostando aí do vídeo Gostando do canal Já se inscreve no canal Pra você não perder mais nenhuma oportunidade Nada aqui no canal Sempre que vai sair vídeo top Eu garanto pra vocês, tá? Então vocês já tem que se inscrever Pra ficar aí O botãozinho não ficar mais vermelho aí Quando vocês forem assistir meu vídeo, tá? E também já vai deixando seu like aí no vídeo Que é muito importante pra me ajudar Pra retribuir em forma do meu trabalho Do vídeo que vocês estão assistindo aí No caso, porque eu levo tempo, né? Eu levo tempo pra gravar Mais de uma, duas horas também Pra editar o vídeo Então... É um tempo É um trabalho Então eu preciso da ajuda de vocês Deixando um like E se inscrevendo apenas Ou compartilhando o vídeo aí Que é muito importante Que vai me ajudar de monte E vocês não tem noção Quanto isso ajuda Porque também não vai cair o dedo de vocês Apenas deixando o like E se inscrevendo no canal, tá? Então já vamos continuar aqui É... O ganho mensal em reais A gente vai multiplicar Então vamos colocar ali 303 dólar A multiplicar por 5,36 Que tá valendo o dólar, tá? Então o ganho mensal Da Lea Azevedo Tá de 1.624 reais E 8 centavos, tá? Lembrando que a gente tá calculando Em cima do menor valor do CPM Pra não ter erro, tá? Lembrando que é o mínimo Como ela tá ganhando esse valor aqui no YouTube E o máximo 4.800 dólares Mas sempre se aproxima com o menor valor Às vezes um pouco a mais ali Do menor valor Então a gente calcular em cima do menor valor Pra não ter erro também, né? Ah, erro muito alterado Muito exorbitante aí E fugir da realidade, tá? Então o ganho anual em reais A gente vai multiplicar por 12 Já que são 12 meses o período de um ano, né? De janeiro a dezembro são 12 meses Então a gente vai pegar ali 1.624 reais e 8 centavos E multiplicar por 12 meses Que são o período de um ano, tá? Então o ganho anual aí em reais Tá girando em torno de 19.488,96 reais Então o ganho dela anual aí Tá ganhando em média de 19.488,96 centavos anuais, tá? Lembrando, tá, galera? Que isso aqui é o ganho apenas com o YouTube Independente se ela vai tá ganhando no Instagram Por fora, outras coisas que ela faz propaganda Anúncios aí por fora Então isso aqui é apenas o ganho do YouTube E lembrando que a gente utilizou aí A plataforma aberta ao público Que é o Social Blade, tá? Uma plataforma transparente Que mostra apenas os dados E eu tô repassando apenas informações Como calcula Mostrando sobre o site Explicando certinho vários detalhes Que tem nesse site Que é muito bacana Vocês irem lá assistir Irem lá dar uma acompanhada sobre esse site Dar uma pesquisada Uma estudada ali sobre o site Que é muito legal pra você acompanhar Seus YouTubers Também seu canal Eu sempre utilizo também Pra dar uma olhada sobre o meu canal aqui também Então eu acho muito bacana esse site E dá uma passada lá Dá uma vasculhada Que é muito legal esse site Pra vocês darem uma informada a mais Aí sobre os canais Que vocês andam assistindo aí no YouTube, tá? Então aí Mas eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já vai deixando seu dedo no like Também já se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra você não perder mais nenhum vídeo Também me segue lá no Instagram Deixa aparecer no meu Instagram Aqui na tela Aqui em Underline Segue lá que é muito importante Pra você sempre acompanhar Sempre ficar por dentro de tudo E não perder nada aqui no canal, tá? Então é isso Falou Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau